Música 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 Oi! Era pra se escutar né? Música 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 E aí, o que você está sentindo? Eu estou nervoso Mas vai dar certo isso, velho Maria é para nós religiosos e religiosas Um modelo de consagração E dar uma resposta definitiva É isso que eu quero É isso que eu desejo fazer De todo o coração Durante todo o tempo da minha vida Por isso, não tenha prece Dedique-se Que um dia O resultado vai aparecer Com a graça de Deus Com a ajuda de nosso Pai São Francisco Que Ele te abençoe Loucai por nós São com o lado de porção Loucai por nós São fidelos de ser marinha Loucai por nós São meu pó do banqueiro Loucai por nós São fruto de riqueira Loucai por nós A vida risquei, eu tudo deixei, e a cruz da reguei. A vida risquei, eu tudo deixei, e a cruz da reguei. A cruz da reguei.